Está bacana aqui. Um se bota em frente. E qual a diferença se ela sabe que é um? Porque desse jeito se faz. Um bate-carreado. Um filet mignon. A gente não fala filet mignon um. Fala, se quiser fala. Mas eu não quero. Mas eu quero. Passa para nós que elas vão entender. Caramba. Mas isso está errado. Isso aqui é irrelevante, poxa. Não é. O que não faz do jeito que ele está ensinando a gente, pelo amor de Deus. Para de ser cabeça dura. Francês chato do cara. Muito obrigado. Está perfeito. Com a atenção voltada para a cozinha, Jacan não quer saber de erros no preparo de suas receitas. Agora está na hora de fazer esse perimão de porco bem feito. Não esqueça do vinho branco. Esqueci o tomilho. Vai queimar o molho. Olha como é diferente já? Muito diferente. Gente, seu molho estava muito mais bonito. A gente não trabalha um prato na mão e uma frigideira na outra mão. A gente bota os dois pratos lá, parece correto. Não é perfeito não, está muito longe. Vamos, vamos, vamos rápido que vai resfriar. Nós temos três comandos para sair, vai ser mais rápido. Isso aqui vai ser frio ou isso aí? É, porque o Itamai falou que tem que mandar tudo junto. Acabei de colocar para esquentar, para já vir para a tua brisqueta. Os pratos demoram muito para sair e os clientes começam a reclamar. Oi, porra, eu queria saber se está acontecendo alguma coisa, porque eu fui uma das primeiras a chegar e meu prato ainda não veio. E meu filho está com fome, estou esperando. Não, já vai sair. O pessoal está perdido lá na cozinha, mas uns cinco minutinhos já sai. Tá bom? Eleni, Eleni. Oi. A mesa número três, eu pedi faz 30 minutos. Eu não vi nada lá, não tem nada. Eu não tenho mesa três, Sinta. Ó, eu tenho aqui comigo mesa 6B, mesa 2 e mesa 6A. Não tenho mesa três. Eu deixei o pedido da mesa três aqui. Eu não tenho. Eu não vi a comanda da mesa três. Eu não sabia nem que tinha uma mesa três e ele teimando que eu tinha a comanda. Eu não tenho mesa três. Eu entreguei para o manda-chuva. Cadê o chefe que eu entreguei o papel para você da mesa três? Como você me chamou ou me chamou? Manda-chuva. Você não quer aprender comigo? Eu quero aprender, mas o jeito que você está fazendo. Como que eu faço? Isso atrapalha tudo a gente aqui, porque o número um está na direita, o outro está na esquerda. Eu tento te organizar. Qual o momento é importante isso? Todo mundo aí à mesa sem comer. Eu já sou nervoso. Ele consegue, ele quer que eu ultrapasse tudo. A vontade de entrar na cozinha e esganar ele. O que você está fazendo dentro da cozinha? Eu estou procurando a mesa três. Procuro. Eu acho melhor você ir lá e chamar ele e pedir e pegar de novo que você vinha aqui atrapalhar o nosso trabalho. Ele fica ali uns três, quatro minutos me atormentando e não vem até a mesa perguntar para o cliente novamente o que era. Vocês não têm um pingo de vergonha de deixar a mesa lá esperando 30 minutos e ainda vou refazer o pedido? É chato, é chato, mas iria resolver a vida do cliente e a minha vida. Eu vou pedir a compreensão de vocês, o pedido de vocês. Se perdeu na cozinha. Então eu vou refazer, caso vocês queiram. Pedir para adiantar na frente dos outros. Será que podia mandar pelo menos alguma coisa para ele ir riscando? Uma porção de fritas por conta da casa eu vou pedir, tá bom? Para ele. Criança, não é que nem a pizza. Perfeito. Olha, Elaine. Não passo nada para ele, vou passar para você. Apesar de você também não estar resolvendo p*** nenhuma aí. Como que é? Não está resolvendo nada, ninguém está resolvendo nada aí. Nem você e muito menos ela. Ele é o melhor, chefe. Só ele que sabe. Parabéns. Você vai vir pegar o pedido ou não? Nesse momento eu não posso. Se eu parar minhas coisas aqui, não vai sair comida. Com Itamar infernizando a cozinha, a confusão nos pedidos e a pressão de Jacquin, Elaine acaba errando feio na receita que aprendeu com o chefe. Eu realmente fico perdida com todo mundo gritando no meu ouvido, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Olha a bagulha que está cozinha. Você sofreu esse quanto está bagulha? Mas assim também não dá, né? Só nós duas aqui na cozinha. Tem como. Bem faz comida, bem entrega prato, bem lava louça. Não tem como. Nunca a Itamar te ajuda a lavar louça? Não. O meu patrão nunca vem na pia. Nunca. Tá crua? Você quer que troca? Eu gostaria. Vocês que sabem tudo, olha aí, ó. O melete devolvido por tá cru. O melete devolvido por tá cru. Itamar colocou se estava no ponto. Eu avisei o senhor, que corta a gente faz o melete, a gente vai fazer o melete. O melete devolvido por tá cru. É guarda o carro. Já avisei hoje. Tá marcado o ponto do melete? Tá marcado? Não. E eu vou ficando nervosa, porque eu vou pensando, meu, daqui a pouco o Jacan simplesmente tira esse avental e sai andando. Pelo contrário, Jacan não se abala com as grosserias de Itamar e resolve fazer ele mesmo o omelete que voltou da mesa 3. De quem que é esse aqui? É o omelete que voltou. E cadê a mesa? Mesa 3. Passado uma coisa, Jacan? Se vira aí você. Eita, não sai! Eita! Eu não penso, saio da cozinha que nem maluca, gritando. Eita! Eita! Volta, volta, nosso negócio, a gente não pode desistir, já cantar aqui pra ajudar a gente. Vamos ir, vamos tentar. O sonho é seu? Eu não tô afim. Deixa ele lá. Ele não é bom? Vai você. Mas a gente precisa de todo mundo lá. Eu não tô nem aí pra ele, que se dane ele. Quero que você se f*** que não sabe trabalhar. Eu te falei. Ele tá ensinando de jeito. Ensinando desse jeito? Você não aprende nada? Tem como. Vem, Tomás. Toma meu cigarro. Tchau. O meu amor vira ódio naquele momento. Quem eu mais amo, quem eu falo que eu quero passar a minha vida inteira, é a pessoa que tá jogando meu sonho fora. Meu sonho sobe e sai do padre. É o sonho de ser mãe também. Porque se o dinheiro não entra, eu não vou parar pra engravidar. E se ele não tá do meu lado, eu vou engravidar de quem? Espírito Santo? Você sabe que o problema é do restaurante, hein? É bem claro. Sabe ou não? Ele deu problema. Concorda ou concorda? Concordo. Ele me abandonou na hora do movimento. Inventa a lutona do meu lado. E me apreender. Vai fumar. Só pra esfumar ou quê? Itamar sempre fez isso. O salão cheio de gente. E ele deixa eu e ela na cozinha, ela vai pro salão e eu fico aqui só. Sensibilizado com o estado de Elaine, Jacan deixa a cozinha para conversar com Itamar. Você não vai ficar naquela bagunça lá? Na bagunça? Tudo que acontece errado lá. É meu restaurante. Tudo que acontece lá é culpa do Itamar. Não tem negócio de fico com a hora, eu sou com o pai. Não, eu tenho a desvergonha de fazer o que você tá fazendo comigo. Tá falando com o que é com você? Você diz assim, eu tô falando com o que eu tenho ensinado. Tudo que acontece de ruim é o Itamar. Bom, escuta bem. Vamos parar a conversa. Você faz o que quiser. Eu vou fazer o que quiser. Mas tem um barco uratessone. Eu não quero nem saber quem chamou isso. Você poderia ser o capitão. Se você não atrapalhasse. Eu não atrapalhasse. Porque eu sabia desde o início que você ia ajudar. O cabelo está muito... Tá, tá bom. Vou embora por causa de você, não por causa delas. Eu não aguento ele. É muito, 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 muito chato. Não dá. Cabelo está duro. A desistência de Itamar deixa a equipe muito abalada. Tô triste também. Eu tô muito triste que ia acontecer. Porque eu vou te falar. De esse jeito eu não vou conseguir. Eu não faço milagre. Eu não consigo fazer milagre. O cara me deixa aqui e agora o quê? Pensa o quê? Eu não estou aqui pra enxustar. Você pensa que eu estou enxustar com vocês. Se me falar, eu vou embora. Não vou. Não. Se não for essa mudança, vai quebrar. Você já está quebrada. Converse com o seu marido. Porque só chorar não resolve. Então a gente se fala. Tchau, gente. A gente sabe que ele não teve autocontrole sempre isso daí. Sempre foi assim. Não adianta você ficar assim só por conta disso daí. É que eu tô no meu pico de estresse. Sim, Elane. Também não vou, tá? Então fecha. Vou desistir do meu sonho. Eu só preciso achar uma saída. É o que eu falei pra você. Você tem que resolver com ele. A gente vai estar do seu lado. Como sempre esteve. Ajudando na hora que mais precisar. Eu espero o Ita do meu lado. Acreditando do jeito que eu acredito. Não abandonando o barco nunca. Por mais difícil que ele seja. E que a gente resolva os nossos erros. Sem conflitos. Sem briga. E que a gente vai ficar do seu lado.